Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Naura Included, da nossa base dos apertados porém produtivos e eu estou mandando a galera trazer para cá o material que está quente ali, eles já estão quase terminando já, fez uma bagunça, não tem problema. Dá aquela sujadinha no traje, mas quando chega aqui eles liberam, deixa eu secar aqui, depois quando der tempo seca aqui, mas o que aconteceu? Dois detalhes aconteceram aqui, como eles estão passando com o material extremamente quente por essa área aqui, transformou a minha bolha de nafta aqui em gás ácido, inclusive o gás ácido deve estar por aqui em algum lugar. Olha ele aqui, essa aqui era a minha bolha de nafta, isso aqui, inclusive essa aqui também era, e aí virou gás ácido e eu perdi o meu airlock aqui, então o que acontece? O vapor entrou aqui, esse vapor começou a esquentar pra caramba agora, e eu vou ter que isolar igual eu fiz aqui, né? Essa parte aqui vai ter que ficar isolada, depois eu abro ela e mexo com ela com calma, por enquanto eu vou ter que só isolar. Aqui está um pouco mais controlável do que aqui, porque aqui realmente está muito quente aqui, né? Aqui está passando dos mil graus. Aqui, querendo ou não, está abaixo de 900, vai dar problema? Pode ser que sim, entendeu? Mas eu acho que não, acho que aqui já está bem controlado, já essa parte aqui. Talvez seja mais inteligente até, ó, aqui tem 900 graus ainda, talvez seja mais inteligente até eu isolar essa parte aqui, ó. Talvez seja mais inteligente eu fazer isso aqui, ó. E isolar essa parte aqui agora, ó, pra depois pegar ela. Quem está morrendo de fome é a Carol, mas duvido muito que ela tenha algum problema. Ela está com 400 calorias. O que falta? Falta nada, já era pra ela ter... Ah, tá, é que eu tenho que tirar aqui a... A prioridade 10 disso aqui, ó. Porque eles estão trazendo mais coisa pra cá, além do... Tira tudo. Pronto. Libera todo mundo aí, vai comer. A minha pessoa está aqui. Morrendo de fome, Carol. Mas ela já está indo comer, já. Ó, 300 calorias. Vamos travar a câmera nela pra ver. Foi no banheiro. Lavou a mão. Desceu. Tubulação até a parte da comida. Pegou o churrasquinho. Comeu. Show de bola. Eu preciso de mais geladeiras. Olha aí minhas geladeiras. Já está na hora de fazer mais geladeiras. Interessante. Ordem de coletar e secar. Espera aí. A planta ficou em cima... Mano. Olha o bug que o... Olha o que dá pra fazer. Deixa eu ver se dá mesmo. Espera aí. Cadê a minha ordem de... Cancelar e desenraizar. Sério mesmo que eu posso manter uma planta em cima de uma... Uma geladeira em cima de uma planta? Excel. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou construir. As geladeiras. Ordem de construção. Prioridade 10. Tem gente morrendo de fome ainda. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer uma maldade. Se der certo. Acabamos de descobrir mais um... Mais um glitchzinho. Ah, não. Estão removendo as plantas. Por que estão removendo as plantas se as ordens foram de construção? A ordem de construção... Pegou nas plantas. Não pegou nas geladeiras. Tá, volta ao normal para o pessoal ir comer. E aí eles removeram a planta primeiro. Eu achei que eles iam construir a geladeira em cima da planta. Vamos lá. Vamos copiar as configurações aqui. Muito bom. Depois eu copio o resto. E o que que deu aqui no final das contas? Deu que eu trouxe para cá um monte de material quente. Ele está aquecendo esse vapor bem devagar. Eu perdi o airlock daqui também. Mas porque eu estou pingando aqui. Eu consegui manter a pressão aqui em cima. Pode ver que a pressão do vapor aqui. Está a 600 quilos. A pressão desse vapor está a 600 quilos. E aqui não está deixando passar. Porque está pingando aqui. Então está mantendo a pressão dos dois lados aqui. Aqui eu continuo mantendo a pressão. Aqui fica mudando de vapor para vácuo. Está vendo? Vapor para vácuo. E você acaba criando um airlock também. Esse airlock também vale. Esse airlock aqui. Mas ele não é tão seguro quanto se eu colocasse um líquido aqui. Se eu colocar um líquido aqui. Eu vou puxar isso aqui. Se eu não colocar nenhum líquido aqui. Eu só vou manter separado os dois lados. Também é uma maneira de você fazer. Deixa eu ver agora o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que esperar esse vapor aquecer. Para voltar a liberar vapor para cá. Deixa eu desconstruir. Não, vou deixar. Vou manter esse material aqui. Depois talvez eu traga mais para cá manualmente. Mas por enquanto eu acho que está resolvido aqui o problema do vapor ter resfriado demais. Agora eu preciso tirar esse... Deixa eu tirar essa ponte. Desconstruir. E eu quero agora esquentar esse vapor. Para esquentar esse vapor. Eu vou passar esse petróleo que está quente. Eu tenho duas maneiras. Ou eu passo esse petróleo que já está quente. Que está a 198 graus. Com canos radiadores aqui por cima. Ou eu coloco placas de condução térmica aqui assim. Eu posso colocar aqui na verdade. Eu coloco uma aqui e uma aqui. E aí eu vou fazendo assim. O que isso vai fazer? Isso vai transferir a temperatura do petróleo diretamente para o vapor. Sem eu precisar dos canos. Aqui no canto não. Não encoste placas de condução térmica nos seus blocos adiabáticos. A não ser que eles sejam um bloco de isolante. E essas placas de condução térmica aqui de diamante. Eu posso intercalar elas. Se eu desmontar aqui estruturas de fundo. Então eu vou intercalar elas. Vamos acertar aqui a distribuição do calor aqui. Vou colocar duas aqui no meio. Pronto. E aí com isso eu vou acertar a distribuição desse calor aqui por igual. Né? Como é que está a temperatura aqui dentro? Já está 166 graus. Só tem que ficar de olho na quantidade de vapor que tem aqui dentro. Já baixou para 500 e pouco. Se eu remover essa saída aqui para colocar uma torneira aqui. Esse vapor vai voltar de uma vez para cá. Mas aí eu posso refazer o esquema aqui para voltar a pressurizar o vapor aqui em cima. Mas eu queria deixar esse vapor aquecer um pouco mais. E aí eu poderia controlar isso aqui com uma porta, né? Eu acho que é uma boa ideia. Vou desmontar isso aqui. Vamos fazer um negócio legal aqui, vai. Vou colocar uma porta aqui para eu controlar essa pressão. A entrada, né? Uma porta aqui. Posso ligar essa porta na energia. Vamos lá. Se tem automação, vamos usar. Porque eu quero tirar isso aqui. Aqui é prioridade 10, meu amigo. Aqui não tem moleza, não. Coloca isso aqui. Aqui, ó. O vapor está saindo agora. Está voltando. Aqui eu vou fazer uma bolinha de nafta. Vai, Gabriel. Gabriel é o bicho solto, né? Para quem não conhece. Tá bom. O suficiente. Desmontar. Agora eu vou criar uma automação aqui que ela vai ser o seguinte. O meu sensor de ar. Deixa eu colocar aqui meu... Minha saída de líquido de novo. Como é que eu vou controlar essa pressão aqui dentro? Através de temperatura, não de pressão. Através de temperatura. Vamos colocar um sensor térmico aqui na entrada. Aqui. Vou colocar o sensor térmico. E vou ligar ele na porta. Assim. Então, a prioridade 10 é primeiro essa parte aqui superior. Aí, beleza. Agora aqui. E agora, toda vez que a temperatura estiver... Aqui, né? A temperatura aqui estiver acima de 200 graus. Essa porta vai abrir e vai deixar entrar vapor. Então, a temperatura aqui não está acima de 200 graus. Aqui continua pingando aqui. O vapor vai sempre ficar mantendo aqui. Naquele esqueminha. Se eu clicar aqui e mostrar os gases, você vai ver que sempre vai piscar um vácuo aqui dentro. Olha lá. Está vendo? Pisco o vácuo, mas a água é deletada. E tudo permanece da mesma maneira. Nada está sendo deletado aqui além da água. Apesar que, na verdade, eu acho que a água está pingando aqui. Ela está virando vapor. Porque eu estou usando água, né? Mas se fosse outro líquido, ele estaria sendo deletado. Tá? Então, essa porta aqui... Ela vai abrir... Toda vez que... Então, eu vou criar mais um... Mais uma dessa aqui eu vou criar. Quem está morrendo de fome? Para armazenar o vapor todo aqui agora. Eu vou pegar todo esse vapor dessa área e vou colocar ele dentro desse lugar aqui. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que é o contrário agora, né? Deixa eu ver... Assim? Não precisa ter tudo isso também, né? Posso só repetir aqui o... Posso só fazer isso aqui, ó. Não precisa ser tão grande assim. É para armazenar mesmo. Para fazer um negócio inacreditável. Uma pressão inacreditável aqui. Seria assim, né? Os duplicantes conseguem chegar até aqui tranquilo. E aqui eu teria... Essa escada sai. Vamos ver. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa parte depois eu vou fechar também, né? Então, todo o vapor vai... Vai ser esses dois bloquinhos aqui que o vapor vai se acumular. A primeira coisa que eu preciso aqui é de um envasiador de garrafa. Ok. Napta aqui também. Vai pegando as mecânicas aí, mano. Para quem não conhece, vai pegando as mecânicas. Vamos lá. Tarefa. Tarefa. Tá bom. Desmonto isso aqui. E aqui eu repito. Vai deixar eu... Obrigado. Hum. Construção inacessível. Tá bom. Como é que vai chegar aqui essa água? O mesmo esquema que eu fiz aqui, né? Esse cano aqui... Ele já se tornou inútil. E aí? Como é que tá essa temperatura aqui? 194 graus. Olha lá. Tá vendo? Toda a temperatura do... Do... Desse petróleo aqui subiu. Tá vendo? Tá sendo espalhada quase que por igual. Aqui no canto tá 200 graus. Tá perfeito aqui, ó. Aqui no canto. E aqui a temperatura aqui dentro já tá 194. Então quando a temperatura ficar acima de 200, vai abrir e vai puxar mais vapor. Só que eu quero outro... Outro local aqui que vai armazenar mais vapor ainda. Só que eu tenho que mudar esses canos aqui. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Eu posso mandar um pra cada, né? Aqui, ó. Pronto. Aqui o próprio jogo vai... Vai dividir pra mim. O próprio jogo vai dividir as gotas de água. Porque eu não preciso também de muita água. Porque parou de pingar aqui. Vamos ver. Aí, ó. Agora sim. O jogo tá dando uma gota pra cada lado, ó. Perfeito. Agora finaliza isolando aqui. E nesses dois blocos aqui eu vou ter uma pressão absurda de vapor. Mas absurda. Vai ser um negócio inacreditável. Porque eu vou chupar todo esse vapor do mapa pra cá. E se marcar, seria muito inteligente da minha parte se eu trouxesse todo o meu material sólido pra um ponto tipo esse aqui, ó. Pra super pressurizar o vapor e ainda deixar ele aquecendo aqui. Ele pré-aquecendo o material quente. Mas isso é coisa pra uma outra base, né? Aqui é mais pra testar. Tem que fechar aqui embaixo, né? Ó, já começou já. O que é que nunca pode acontecer aqui? Nunca pode condensar esse vapor. Se esse vapor condensar... Ah, deu mil quilos. É verdade. Ah, mas não tem problema. Mil quilos tá ok. Porque toda vez que aquecer aqui, esse aqui vai armazenar aqui de volta. E esse aqui sobe. Esse aqui vai voltar a pingar quando a pressão fica abaixo de mil quilos. Porque a saída de líquido, ela tem limite de pressão. Ela tem limite de mil quilos de saída. Tinha esquecido desse detalhezinho. Mas tá vendo? Tem mil trezentos e cinquenta aqui. Se eu quiser aumentar essa área pra poder pegar mais... Mais vapor... É, aí eu acho que... Aí eu já acho que valeu a pena já fazer isso aqui, né? Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho. Eu queria absorver isso aqui e deixar tudo num lugar só, mas eu esqueci do detalhe da pressão. Fiquei empolgado. Lá em cima lá, meu gerador misto tá como? Tá ok. Eu não sei porque que eu tô armazenando água aqui. Eu poderia deixar essa água simplesmente cair, né? Porque ela cai pra cá e ela acaba vindo pra essa bomba aqui. Que não tá conseguindo tirar o material daqui. Eu preciso mandar essa água de uma vez. Embora. Deixa eu ver. Ó, sobreaquecimento nas lâmpadas. Já, já a gente vai mexer ali. Calma aí. Deixa eu finalizar essa parte aqui pra ficar legalzinho. Quebra aqui. Pode quebrar aqui também tudo pra não ficar feio. Vocês não tem onde jogar essas coisas aqui? Tem sim, pô. Vou dar um lugar pra vocês jogarem aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Qual que é o perigo aqui? O perigo é chegar um outro gás que não seja vapor. Tá, nós vamos automatizar isso aí. Vamos evitar que isso aconteça. Se chegar alguma coisa aqui que não é vapor... Pode zoar tudo aqui o esquema. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Mandei vocês tirarem as coisas ali em cima ali. Vocês estão brincando aí de... Isso, pega tudo. Como é que eu vou automatizar isso aqui? Eu vou colocar uma porta aqui. Aqui não, né? Aqui, na verdade. Protegeria melhor. O problema é que tem dois... É aqui mesmo. Vai ficar legal. Vai ficar legal, vai ficar legal. E aí eu já começo a me livrar desse monte de vapor que eu tenho aqui. Inclusive, esse vapor aqui eu vou acabar puxando ele também. Esse vapor. E se eu abrir aqui, eu libero essa água aqui também. Aqui eles não vão conseguir pegar nem aqui. Então não adianta tentar puxar. Ok, beleza. Fecha aqui. Mano, vai ficar da hora isso aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar um cabo aqui pra... Isolar essa parte. Isolar não. Energizar essa parte pra abrir a porta mais rápido. E aqui eu vou colocar um sensor de elemento gasoso. Na verdade vão ser... Cinco sensores. Toda essa área aqui de baixo aqui. Eu acho que eu deveria ter... Peraí, deixa eu pensar. São só nas laterais ou o gás pode vir por baixo? Ele pode vir por baixo, mas seria muito difícil dele vir por baixo de uma vez em linha reta. É quase impossível ele subir de uma vez aqui e entrar aqui. Então vamos tirar o do meio. E aqui eu vou colocar uma porta não. Tá dando certo aqui, hein? Aqui deu certo. Quem gosta de automação, né? Os amantes da automação. Vamos brincar um pouquinho. Certo? Então o líquido aqui é irrespirável. Gás é irrespirável. Vapor. Copia as configurações. Cola no... Cola nos demais. Ah, aqui essa importa não, né? Porque aí quando não for vapor... Ah, eu tô confundindo. Desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Aqui ele fica verde. O tempo... É pra ele ficar verde aqui. Eu tô confundindo com o filtro. A ideia aqui é ficar verde. Tira esse porta negar. Tira os cabos daqui também de automação. É pra ficar verde. Pô, enquanto for... Enquanto for vapor, fica aberto. Pô, pô, até mais um aqui. E aí qualquer gás que bater aqui, que identificar, que não seja vapor, ele vai fechar. Tá? E a segurança são cinco, né? Então daqui pra cá e daqui pra cá, qualquer outro gás que encostar aqui vai fechar o meu sistema. Beleza, tudo vapor. Qualquer um... Ah, não. Aí os outros vão... Não, não, não. Nada a ver o que eu tô fazendo. Tá vendo? Nada a ver o que eu tô fazendo. Não é assim. Porque o sinal verdadeiro sempre vai prevalecer. O sinal verdadeiro. Então é aqui só. Vamos lá. Desfaz tudo de novo. Eu comecei com uma ideia e fui indo pra outra e acabei percebendo que eu tô fazendo besteira. O sinal verdadeiro sempre prevalece, tá? Então mesmo que um fique falso... Eu deveria usar algumas portas aqui pra... Mas só aqui tá bom, porque como a porta tá energizada, ela vai fechar muito rápido quando encontrar um outro gás aqui que não seja vapor. Então acho que assim vai funcionar melhor. Aqui eu começo a armazenar todo o vapor. Que eu tenho disponível. Olha lá. Toda vez que a temperatura aqui fica acima de 200 graus, entra mais uma pressão boa de vapor aqui dentro. Consegui desconstruir isso aqui pela diagonal? Tá me incomodando esse negócio piscando aqui. Pronto. Tô puxando todo o vapor pra cá. Então todo esse vapor que tá aqui, a ideia é que ele venha pra cá. Essa é a ideia. Eu acho que com isso eu concluo essa parte aqui, né? Resolvi o problema aqui da energia do vapor nas turbinas. Tá resolvido. Por consequência, eu preciso começar a tirar esse petróleo daqui. Pra onde eu mando esse petróleo? Eu poderia passar esse petróleo aqui, ó. Esse vapor aqui vai estar super pressurizado e frio. Eu poderia pré-aquecer esse vapor aqui usando essa bomba. Que esse petróleo que tá aqui tá... Eu poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Daqui pra cá pode ser cano de cobre. E ele voltaria pra cá. Como é que eu evito aqui que eu perca muito vapor que eu já armazenei aqui? Não tem problema, porque eu não tô gastando nada pra armazenar esse vapor aqui. Tô gastando absolutamente nada. Tá? Essa maneira de super pressurizar aqui o custo é zero. Porque isso não gasta energia, nem isso. Nada aqui gasta energia. Só as portas, né? Mas é irrelevante. Então eu só vou entrar lá e vou construir o que eu tenho que construir. Depois eu saio. Bom, é isso. Aí eu vou tirar esse petróleo daqui muito quente. Né? A 193. Vou passar ele aqui nesse vapor que ainda tá frio. Só vou deixar aumentar um pouco mais essa pressão aqui. Mas esse cano aqui, ele desce. Esse cano desce. Eu vou arriscar mandar ele pra cá. Tá? Eu posso estar cometendo um grande vacilo. Mas eu acredito que não. Acho que essa água aqui, ela vai conseguir manter a temperatura legal aqui dentro. Como é que tá a temperatura dentro do cano? A água tá a 95 graus. Não, 95 não. 92. Melhor ainda. É, dá pra fazer. Eu vou descer esse cano por aqui. Ah, eu já tinha feito, né? Por aqui. E eu quero que ele super pressurize aqui embaixo. Então eu removo isto aqui e coloco uma saída de líquidos aqui. Então essa bolinha de gás natural que tem aqui nunca vai permitir que essa saída aqui fique super pressurizada. Eu vou deixar acumular um pouco mais esse vapor aqui, apesar de que já tem 500 kg por bloco, né? O ideal é que esses canos aqui fossem feitos de alumínio. Esse era o ideal. Né? É uma condutividade mais... Mais pauleira. Mas 120 tá bom de condutividade. 120 tá bom. Vamos ver como é que vai se portar aqui. O petróleo tá entrando aqui a... O petróleo tá entrando a 188 e tá saindo a 118. É isso aí, mano. Passei já pré-aqueci o vapor aqui. Ele já vai chegar lá em cima mais quente. Pode ver que mal altera a temperatura aqui, tá? O petróleo tá entrando aqui a 188 graus. Tá saindo a 118. Mas a temperatura do vapor quase não é alterada. Por quê? Por causa do calor específico. Tá? O vapor tem um calor específico muito maior e a massa aqui dentro também é muito maior. Tá? Então, pra aquecer isso aqui, eu precisaria de uma massa bem maior. Deixa eu ver como é que tá saindo isso aqui. Meu medo é aqui, né? 103 graus. 104. Ok, eu acho que assim dá pra manter, né? 105. Vamos ver. É que tem muita massa aqui dentro também pra... Pra resfriar, né? Juntando com a água aqui dentro do cano que tá a 90 graus e tudo isso aqui. Isso aqui tudo ajuda a manter isso aqui abaixo de 100 graus. E aqui começou a puxar vapor já. Aqui já... Tá puxando só a rapa do tacho só aqui. Essa bomba aqui já não pode desligar ela por enquanto. Beleza. Acho que é isso. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Conseguimos resolver praticamente tudo. Esse vapor todo, tá vendo que ele tá sendo encaminhado pra um lugar só. Ele tá vindo todo pra cá. Aqui vai armazenar até mil quilos, né? Quando tiver mil quilos aqui, isso aqui vai entrar em sob pressão. E já era. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí